e aí eu sou tiago reis e hoje é cada eu vou fazer um teste milagroso na internet Ta ligado nunca foi feito. Ninguém fez esse vídeo ainda. Nossa, tá forte, hein? Ninguém tentou fazer nada. Qual que é a intenção? Galera, eu comprei oito megafones. Tá? Todos eles funcionam. Pra quem não sabe, pra que serve isso aqui? Nossa, quebraia, eu te rebento. Isso aqui é pra você amplificar a sua voz. Ou seja, pra você não ficar desgastado num evento, né? Igual tem os reality da Blaze. A gente usa essa parada aqui. A grande questão é o seguinte. Se eu pegar um desse aqui e falar Ooooooooh! Quebra uma taça? Não persegue. Um, acho que não, né? E se eu colocar dois megafones? Alô? Vai. Alô? Pô, já tremeu aqui, hein? Tremeu? Vai de novo. Grita bem alto. Mais fino, grita mais fino. Suspeito. Ou seja, dois... Olha a boca, você também. Ou seja, dois faz um estraguinho. Agora, imagina se a gente colocar oito. Então, vamos fazer o teste, mas o teste verdadeiro vai ser isso aqui, Teco. Vão ser oito... Oito... Será que vai dar bom? Ah, eu não sei, Zezé. Mas vão ser oito megafones no escape da CBR1000. Beleza? Vamos começar, então. Nossa, Guilherme do Céu. É, Guilherme do Céu. Grouf, pegaçando, hein? Dieta em dia, Guilherme do Céu, Guilherme do Céu, Guilherme do Céu. Ó, cada um pega o seu, então, que vocês vão ter que me ajudar a segurar. Quem tá com a voz boa aí? Vai, olha. Eu vou tentar pegar mais um que eu tenho lá guardado, pra ficar mais grande. Você tem? Eu vou lá pegar. Vamos lá, Bruno. O Renato tem. Ai, que vagabundo, Guilherme do Céu. Ele vai sair daí. Deixa, você vai gravar o vídeo. Três dias depois... Você tem que me ajudar a sério. Eu preciso testar. Beleza? Vamos lá. Segura aí um aí, vai. Alguém pode... Vai, coloca um lá. Eu vou ser bem sincero pra você. Eu não sei se alguém já conseguiu quebrar isso aqui. Eu sei que tem algum... Alguns vídeos. Matou de susto. Matou de susto. Agora é o seguinte. Qual que é o barulho que se usa pra quebrar alguma coisa? Deve ser algum bem agudinho, né? Na verdade, não é a altura, né? Que se quebra, né? É a frequência. É a frequência. É a frequência. Ó, vou escrever na internet. É isso que eu quero fazer. Se a altura é só levar no prédio. Frequência para quebrar... Tá, não, não. Tá, sim. Então, galera. Paramos o vídeo rapidinho pra falar pra vocês sobre a Blaze. Beleza, rapaziada? Lembrando que a Blaze é um cassino online pra maiores de 18 anos, galera. Com mais de 10 mil jogos pra você entrar, se divertir. Por isso, se for jogar Blaze, jogue com responsabilidade, tá bom? Gasta uma grana que não vai te fazer falta. Entra pra se divertir, igual eu vou fazer com vocês agora. Vamos lá. Vamos fazer o modo Crash, beleza? Basicamente, esse modo gráfico tá subindo, ó. E você precisa retirar o seu dinheiro antes que ele crash, tá bom? Lembrando que agora também você tem depósito mínimo de 20 reais, beleza? Então, pra você poder entrar na Blaze, tem que colocar uma notinha, né? Do mico leãozinho douradinho. Então, tá bom? Feito isso, vamos lá então. Vamos pegar os vintão que você vai colocar. 20 reais aqui, beleza? Vamos esperar acabar essa e vamos começar. Beleza, galera. Vamos uma lá então. Vintão, só pra ver o que ia dar, beleza? Só pra vocês entenderem. Vamos ver se vai crashar rápido. É pra crashar rápido porque já pagou bastante. Vamos ver se vai subir, se vai pagar rápido. Vamos ver, vamos ver. Basicamente é isso, ó. Com 20 reais. Olha lá, crashou. Beleza, deixa aí só pra vocês verem mesmo, tá bom? Você precisa retirar antes de crashar. E aí agora aqui, ó. Vou mais 20 reais. É bem pouco, mas vocês vão entender aqui. Segura aí que vocês vão ver. Vou devintão aqui porque esses aqui, vai lá. Vai pagar pouco mesmo, beleza? Perdemos mais uma. Só que é só 20 reais, entendeu? Eu tô me divertindo. Porque a hora que eu for colocar o dinheiro de verdade, eu vou ganhar. Como que eu vou fazer isso? Assim, fica olhando. Olhando. Tem corte, não tem corte não, filho. Bora, mais essa, ó. Vamos lá, vamos deixar. Vou tirar uma pra vocês verem. Ó, beleza. Coloquei 20 reais. Tive um lucro de 17 reais, tá bom? Quanto maior o valor que você coloca, maior o lucro sobre sua vitória. Beleza? Então a gente vai esperar essa aqui acabar. E agora a gente vai colocar aqui, ó. Beleza? 500 reais. Vou melhorar. Vou colocar mil reais. Beleza? Vambora. Beleza, galera. Vamos lá, ó. Subiu muito. Eu esperei um pouco. Ele deu uma boa ali. 2.36 eu vou esperar, tá bom? Vamos nessa. É agora. Lembrando, se você for fazer um depósito, faça pelo modo Pix, beleza? Clicou aqui em cima, ó. Olha, né, o Pix, tanto passar que o depósito é na hora. Olha lá, ó. Ó. 2.480 reais. Cês entenderam que quanto maior o valor, maior é o lucro sobre sua vitória, tá bom? Então não esquece, se você for entrar na Blaze e se cadastrar, cadastre com esse código aqui, ó. Blaze Thiago, tá bom? Eu vou estar dobrando o seu valor em até mil reais que você leva pra casa, mais 40 rodadas grátis, tá bom? Não perde tempo, clica no primeiro link que está na descrição e vem pra Blaze. Deixa tudo assim agora que eu vou gravar em todos, tá? Todo mundo aperta recorde fazendo, por favor? A hora que eu falar já, peraí. No 3. Record. Record, vai. 3. Record, tá? Record. Ó, é isso aqui, ó. Tá delegado, pica o dedo de gão. Vai, 3, 2, 1 e... Start recording, start recording. Play, 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 record. Meu Deus de céu. Ah, vai, vai. Será que eu te amo? Vamos lá! Quando eu pego um perna longa, a minha vontade é essa, vou botar o bicho ali mesmo. Mano... Onde é que eu tô? Não é possível quebrar. Talvez assim, até daria se comprassem os profissionais que eu vi já, que ele só tem um botão normal e grava, aí você coloca ele aqui, emenda um no outro com durex, ah sei lá, com cola, aí você fala e bota uma frequência. Enfim, não é possível então, igual no Bart Simpson. Enfim, galera, agora a gente vamos testar os 8 megafones no escapamento de uma CBR. 100 mil municadas. Essa aqui não é toda original. Zalcando, Téco! E aí? E aí? E aí? E aí? O que eu concluí com isso? Você fez 600 reais e não conseguiu fazer nada do que eu achei que ia acontecer. Uma bota! Mas se tu tivesse feito uma chapa, tipo um cone grandão e colocado aqui uma chapa assim, eu ia dar mais alto que o megafone. Como assim que você fala? Tipo uma chapa, uma chapa. Então, mas é que eu falo, tudo na vida assim, é uma experiência. Imagina você assistindo aquele episódio do Homer Simples que eu assisti há muitos anos. Sabe que agora é mentira. Aí você vê o cara emendando, não, pior que o MrBeast fez esse vídeo, mano. Feito. Não é fake. Só que ele fez com o profissional, vamos dizer assim. Feito com o profissional. E eu sou baixa renda. Uma taça de cristal. Quanto que é o profissional para não ter uma divisa? Eu não faço a mínima ideia, mano. Eu sei que o profissional... Baixa renda deu 600 conto, imagina. É, deu 600 conto, mano. Oito só. E eu tenho dois em casa. Era para ser dez, na verdade. É com dez megafones, mas eu esqueci de trazer. Mas assim, eu já comprei porque eu vou usar para outras coisas também. E a grande questão é o seguinte. Eu quero levar para a fazenda. Vou aproveitar um dia aqui. Imagina assim. Um já fez tudo isso. Dois fez isso. Imagina oito segurando para acordar um cara de manhã. Pô, isso aqui não tem um cru, né? Vamos testar o negócio? Pega a taça. Mas ele tem cartão de memória, ó. O que você quer fazer? Vamos... Não precisa nem ligar a moto. Não precisa nem limpar a moto aí, ó. Bota a taça. Tá com medo da moto, né? Segura! Eu achei quebra! Eu achei quebra! Eu achei quebra! Você viu o fogo? Caraca, mano. Caraca! Caraca! Nunca mais funciona no microfone isso aí Tá funcionando ainda, Otário Mano, mas esquentou, hein? Alô, 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 alô É, galera, não deu Não deu pra fazer Oi, Dona Rosângela, como é que tá o nosso café aí? Tá tudo beleza? Tá pronto? Olha lá, galera, agora chegou a hora de tomar um cafezinho Eu sabia que o Bart tinha mentido Eu também, é assim, ó Eu vi outro vídeo Um vídeo só do Mr... O dele deu certo Deu, mano Usou 100 100 megafones, um coladinho, outro Bonitinho, o cara investiu, né? Eles foram adicionando aos poucos Porém, nada de dar certo até aí Mas quando eles colocaram um total de 100 Olha o que aconteceu Eu não investi tanto Ele teve 100 milhão de view Mas vai dar pelo menos 100 Quanto mais você investe, mais você tem É assim que funciona, entendeu? Mas se você ficou assim Comovido comigo que não deu certo Ou decepcionado Ou decepcionado Deixa o like de qualquer jeito Porque a gente tá aqui pra isso, irmão Nós traz entretenimento, nós traz alegria Lógico, o bagulho ia fazer a zoeira Eu comprei de verdade Pra usar na fazenda Pra fazer essas coisas Eu tinha uma curiosidade De saber O que que aconteceria Se colocasse os oito aqui E colocasse assim na moto O que aconteceu? Nada 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 Fez mais barulho com a moto parada O que aconteceu? Mas é isso Tá aí Vamos guardar aqui Deixa pra gente fazer outro teste Que eu quero fazer Vai se acordando alguém Uma hora alguém vai se acordar Com oito megafones, Teco É só gravar aqui O que você quer O legal desse negócio aqui Que eu posso vir aqui E pegar qualquer coisa Da internet Por exemplo Uma música Não, eu não vou pôr uma música Essa aqui pode Vou gravar a música aqui, Teco Vou gravar a música aqui Ah, eu não vou pôr uma música Daddy, Daddy, Daddy Yeah O que você fez? Play recording Ah, eu não vou pôr uma música Ah, eu não vou pôr uma música Ah, eu não vou pôr uma música Pô, agora é legal Assim, dá pra pensar Num monte de coisa Que a gente poderia fazer Sei não, hein, Teco Beleza, rapaziada? Se você gostou do vídeo Deixa muito like Comenta qual vídeo Vocês acham que seria legal A gente trazer Pra fazer com esses Megafones, beleza? Eu indo nessa Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo